Mas o público que amanhã aqui virá, é que irá dizer, visto que hoje, como já sabeste, vamos fazer apenas aquilo que se chama o bom ensaio. Já me passo mais. Já dei-te os bailes da obra pelos cabelos. Mandorinha. Se eu agora me deixasse, tu me rias, não é assim? Não. Coisa, Coisa. Ac sabotá-la, Sr. O Pocô? Macarrão especial. É ele! E o que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? E o que é isso?